Estou desarmado oficialmente, afastado do serviço, sem poder usar a farda. Estou respondendo por ter expresso minha opinião, não como policial, mas como cidadão, de como é que um ministro entra numa comunidade carioca de altíssima periculosidade, sem nenhuma escolta policial, sem carro blindado. Estou sendo afastado do serviço por causa disso. E essa situação de dificuldade financeira me gerou uma revolta. Porque eu, quanto policial, nunca fiz conchavo com marginal, nunca fiz jogo com vagabundo. Eu tenho certeza quase que absoluta de que vai custar meu emprego e que eu vou perder minha farda.